Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Esse árbitro, né? Ele estava vindo da geladeira. Ele estava vindo da geladeira e veio apitar o jogo do Botafogo. A derrota foi na culpa do árbitro. Botafogo deu sopa para o azar. Botafogo teve oportunidade de fazer 4x1, não fez. Cara, é um jogo que você tem que falar, cara, eu preciso matar. É algo surreal. Botafogo tem oito jogos. A minha esposa até perguntou para mim, não, vamos ser campeão. Mas eu falei para ela, não é a pontuação. Não é a pontuação. Cara, é algo histórico. Você sai de 3x0 para 4x3. É algo que abala qualquer time. E aí, a gente entregou nas mãos de Deus. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão. Se não for, hoje, para a gente, está com esse sentimento de perdermos o título. E o que vier é lucro. A pontuação já está para o G6. E aí tem aquele porém, né? Se fizer 1x0, a gente não sabe se vai segurar. A gente não sabe. E o árbitro vai ser punido? Não. Ele vai ser elogiado. Porque ele conseguiu o objetivo, que é tirar o título do Botafogo. Mas não só ele. Botafogo tem a sua parcela de culpa. Os jogadores têm a sua parcela de culpa. Quando você pede o Lúcio Flávio, vocês têm um treinador inexperiente. E demora a mexer. Cara, e eu nem sou treinador. Eu já estava falando assim. Pô, o cara está me demorando a mexer. O cara não mexe. Então, tinha esses erros. E os caras, no segundo tempo, cagaram no pau.